Boa tarde os amigos aí Bom galerinha Olha que coisinha linda Espia só Um mini invençou Trabalhei aqui uns dois dias De uns dois a três dias Nesse danado aqui Mas olha o resultado galera Olha que coisinha linda Olha a diferença pro tamanho do outro Olha E olha a diferença do tamanho No caso ficou assim né Um pequeninho, um maior E o outro maior Aquele lá de cima Olha aí galera Invençouzinho aí Onda senoidal pura Tá ligado aqui que nem eu falei Já no outro vídeo né TV aí de LCD 32 polegadas Tá ligado aqui Ventilador Tá ligado aqui As lâmpadas Né Vou ligar mais duas aqui Ó Tá vendo aí Vou ligar mais outra aqui Outra lâmpada Ó Olha lá Tá ligado aqui o outro ventilador Vou botar ele lá Tá ligado nele também Aí Se vocês verem aqui ó Essa tomada vai Vai pra lá Ele acabou de ativar A ventoinha Né No caso aqui ficou Três ventoinhas Que nem os outros Ficou aqui uma pequenininha Aqui em cima né Uma pequenininha aqui em cima Ficou uma desse lado aqui E a outra aqui na frente Eu ia colocar uma grandona aqui Mas Eu deixei assim Mas pra ajudar A refrigerar né Aí ficou um invençorzinho Bacana aí Ó Aqui ó A tensão da bateria E a tensão de entrada Estabilizada aí 225 volts 227 Ficou um invençorzinho Bem bacana galera Olha que coisinha linda Olha que coisinha linda Tá vendo aí Coisa linda mesmo ficou E econômico né Esse invençorzinho Ele tem mais ou menos Aí uns 600 watts Uns 500 A 600 watts Mas pra você usar aí Uns equipamentozinho Aí na falta de energia né Vai ficar Top Usar aí sua TVzinha Usar seus ventiladores Principal né Que é um calor da pega Eu regulei ele pra 222 volts Você vê Que a EGS É bom demais cara Os invençor Onde você não ir dá opura Ela estabiliza Entendeu A tensão fica É Eu regulei pra 222 223 Quando você coloca uma carga A EGS regula Estabiliza Não deixa a tensão cair Entendeu Olha Vou desligar aqui Os equipamentos Vou desligar aqui A TV Vocês vão ver que a A tensão vai baixar ali Olha Baixou Tá vendo aí Agora eu vou desligar aqui As outras coisas Vocês vão ver que a A tensão vai Vai baixar Desligar aqui Outra lâmpada Desligar aqui O Um ventilador Olha Vocês veem aí Já tá começando Baixar Que nem eu falei Eu regulei pra 222 223 volts Quando você coloca Quando você coloca uma carga A EGS estabiliza A tensão dele Vai pra 227 226 né Vamos ligar aqui Tudo de novo Vocês vão ver aí Ligar a TV Só em ligar a TV Aí a tensão já Estabiliza ali Vai pra 225 226 Ligar aqui O O outro Ventilador Né E fica assim Cara Ficou Olha a diferença A diferença Pro outro Olha pra aí Que invençorzinho Bacana mesmo Coisa linda mesmo Ficou Diferença Pro outro também Ali grandão Aquele ali Ainda é maior Do que esse aqui Esse aqui É um mini invençor Onda sem noidal Pura Vou mostrar a vocês Aqui a forma De onda dele Perfeita Tá aqui ó O osciloscópiozinho Caseiro né Ó Vem de lá A forma de onda Olha aí Que coisa linda Tá vendo aí Que o freche aí Dá pra coisar Mas vocês vão ver aí Ó Forma de onda aí galera Perfeita Tá vendo Frequência aqui De 60 réis Né Colocar aqui Na frequência Vocês vão ver Aqui ó Esse celular não foca Tá aí ó 60 réis Tá vendo Invençorzinho Top aí Tá ligando aí Uns equipamento Zinho E eu achei o danado Ficou bonitinho demais galera Coisa linda Agora E pesado Viu Porque vocês sabem Que eu usei Ó Acabou de ativar A ventoinha Ó Eu usei O mesmo Transformador Que é desse aqui É um desse aqui Também Deu trabalho Pra Colocar Todos os equipamentos Numa caixinha Pequena Dessa Ficou pequena Mesmo Ficou Apenas Com 16 Centímetros Se eu não me engano Com 21 De altura Ficou Pequeninho Mesmo Invençorzinho Top Mesmo Bacana Dejuntorzinho Aqui Né 50 amperes Como ele é 12 volts Né Aí Puxa mais Amperagem Normal aqui Também Ele não Você não vai Botar isso tudo Assim Porque É um invençorzinho Né Invençorzinho Aí Levezinho Pra tá Usando uns equipamentos Mas é isso aí Galera Se os amigos gostou Aí Deixa um likezinho Aí E tá aí Vê Os invençor Aí Tão pronto Pra negócio Tudo Sem noidal Pura No caso Esse aqui É 12 volts Tem uns 600 watts Mais ou menos Esse aqui Tem 1600 watts Esse aí Esse aqui Liguei a casa Toda Viu Vocês Viu O vídeo Aí Vocês Viu O vídeo Aí No canal Aí O bicho É bruto Aquilo Ali É 24 É isso aí Se os amigos Gostou Aí Deixa um like Eu vou Deixar Meu whatsapp Aí Na descrição Qualquer coisa Entre em contato Aí É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.